O Atlético Mineiro não é só um clube, há algum tempo já é uma verdadeira cidade. Nós somos o clube Atlético Mineiro, vencer, 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 clube Atlético Mineiro, galo forte e vingador. Sede Social, região nobre de Belo Horizonte, local do antigo estádio atleticano. Era aqui que o time treinava até 1969, mas nos últimos oito anos, essa é a casa atleticana. Cidade do Galo, 25 quilômetros do centro de Belo Horizonte, uma autêntica cidade. Tem até prefeito. São 250 mil metros quadrados, com quase 50 mil metros de área construída, né? Aí se transformou numa cidade efetivamente. Aí eles me chamam de prefeito da cidade do Galo. Seguramente eu considero a cidade do Galo entre as seis melhores estruturas do Brasil. Da maquete à realidade foi trabalhoso. Cinco campos de treinamento muito bem cuidados. Sala de imprensa, sala de musculação, departamento médico, sala de fisioterapia e vestiários confortáveis para os atletas. A gente tem que estar com toda a estrutura, seja de recursos humanos, seja de recursos materiais e o espaço físico adequado para receber esse pessoal e oferecer tudo o que eles precisam para desempenhar o trabalho durante a semana da melhor forma possível. É na cidade do Galo que o Atlético mantém todas as categorias de base. 150 garotos. Além disso, o clube inaugurou um hotel para os profissionais em 2005. São 20 apartamentos duplos com toda a mordomia. Em dia de treinamento, cedo e à tarde, é aqui que os jogadores descansam. A tendência natural é que o trabalho renda mais, de que você tire mais do atleta, que você tem um grupo numa condição física bem melhor, né? E isso acaba se refletindo na parte técnica. Eu acho que dependendo da estrutura do Atlético ou não, nós temos que ter uma obrigação que é buscar o título, né? Ainda mais no centenário, a responsabilidade aumenta, né? E nós, jogadores, sabemos que esse ano nós temos que buscar título para o Atlético. Mas toda essa estrutura ainda não deu grandes resultados em campo. Desde que se mudou para a cidade do Galo, o time conquistou apenas um título, o Mineiro, ano passado. A explicação talvez seja a caótica situação financeira do clube. Não é segredo que o time passa por dificuldades. Mas nas últimas temporadas, as dívidas trabalhistas e fiscais foram renegociadas. Para nós fazermos mais 100 anos, primeiro nós temos que estar com a casa arrumada. Não é possível você ter a situação que nós vivemos. Sendo assim, a cidade do Galo ainda vai crescer. Mas três campos devem ser construídos nos próximos anos. Um investimento que gira em torno de seis milhões de reais. Ampliar o centro de treinamento é só um dos investimentos do clube. Recentemente, o Atlético lançou a TV Galo. Outra forma de arrecadar fundos. Mas o que o Atlético gostaria mesmo de ver são títulos pelos próximos 100 anos. Acho que toda essa estrutura tem o seu ponto final no campo. Porque você tem condição de dar um suporte ao atleta. Em termos de estrutura, de avaliação, de tratamento, de treinamento, de repouso, de alimentação. A equipe está focada, então esse ano vamos buscar títulos e a Libertadores também, que nós e a torcida sonha. Eu acho que um título de repercussão seria muito bom. Você fazer uma classificação de Libertadores, um título de Copa do Brasil, um título nacional, como você disse. Eu acho que viria a coroar tudo, a todos eles anseios desse ano do centenário. Imagina, Gene, que o Tele Santana ganhou em 71. Você acha que você traria uma estátua aqui para o Gene também? Não, não. Eu não me preocupo com a estátua, não. Mas eu acho que se nós conseguimos um título, ou uma Copa do Brasil, ou um título brasileiro no ano do centenário, e você vai ficar na história desse time, sem precisar de estátua, você vai ficar na história desse time para o resto da vida, como ficou o Tele.